Eu vou viajar de avião É um meio de transporte pelo mar Eu vou navegar Eu vou viajar, eu vou de trem Vou de trem, vou de trem É um meio de transporte pelo chão Eu vou no vagão Eu vou viajar de avião De avião, de avião É um meio de transporte pelo ar Então vou voar Eu vou viajar, eu vou de trem É um meio de transporte pelo chão Eu vou no vagão